Você, professor, venha para a EasyHelp, continua todas aquelas facilidades, aquelas condições e o atendimento especial para o professor. Exatamente, não perca tempo, tudo aumentou, gasolina aumentou, não perca tempo rodando esse trânsito infernal de São Paulo. Aqui na EasyHelp você vai continuar comprando com preço antigo. O dólar está lá em cima, mas aqui você vai encontrar boas condições de compra. Ele sabe manter os preços em ótimas condições, por quê? Porque 10 anos de mercado, pode subir dólar, pode mexer, que aqui continua com preço bom. Um exemplo num pacote. Esse daí é um Atlon XP 1.6, está com impressor da X-Max Z22, monitor de 15 polegadas, está por R$ 1.999, a vista é o 0 mais 24 de R$ 146,45, a pronta entrega, a primeira para 60 dias. Agora qualquer configuração tem, pode ligar, são três endereços, pode comprar para o telefone, a vida conselheira do carrão 3.190. 6.942 4099. No Bruco e Rock Petroni Júnior 519, o telefone. 5.8.3.4.25. E a Avenida Interlagos. 3.698.5.6.3.1.8.8.4.0, que é equipamento com garantia e qualidade. Vem para esse help informático. É aqui.